Eu sou o Coquinho e estou chegando com o nosso giro das enquetes aqui no nosso canal, mas antes responde nos comentários que a gente quer saber. Você é fora Key, fora Domitila ou fora Sara? Deixe nos comentários a sua opinião, tá bom pessoal? Olha, vamos começar aqui pela Enquete Wall. A Enquete Wall está com mais de 36 mil votos. A Sara está na frente com 50%, depois vem a Key com 39% e depois a Domitila com 10,5% mais ou menos. A Enquete do Central Reality, gente, olha, a Domitila 7%, bem dizer, a Key 69% e também ali a Sara, gente, 23%. No Twitter aí, Central Reality, a Key está com rejeição, hein pessoal? Agora no canal da Junogueira, canal já contei, olha só, a Key está na frente com 48%, mas a Sara está logo atrás ali com 41% e a Domitila com 10%, gente. E aqui também, gente, canal Web TV Brasileira, a Key está com 43%, a Domitila com 8% e a Sara com 49%. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, gente, no Votalhada. Olha só a Enquete do Votalhada, está apontando ali a Key com 48% e a Sara com 43% de um total aqui, vocês estão vendo aqui do ladinho, pessoal, ó, de quase um milhão de votos, né? 936 mil votos ali e aí a Domitila com 8%. Então, gente, olha, tudo leva a crer que por enquanto está um empate entre a Key e a Sara. Assim que tiver uma nova atualização, eu trago para vocês aqui no nosso canal, combinado, gente? Até o próximo vídeo, hein?